Mas, por exemplo, como que é hoje uma fábrica de violinos lá na China, lá que os caras produzem esses milhares de violinos? Como que é? Que máquina que eles usam? Isso é uma máquina de controle numérico, né? As CNC's, que são máquinas que você praticamente põe um bloco de um lado e sai o violino quase pronto do outro, mas eles têm muita mão de obra humana ainda. Eu já vi, assim, em documentários, a pessoa com uma pilha de instrumentos lá, e cortando o F na mão, terminando, dando acabamento, lixando, tudo manual. Mas pilhas, pilhas. Os caras trabalham muito, mas é manual, uma boa parte ainda. Desses violininhos chineses, esses de entrada, você está falando? Isso, exatamente. E que máquinas que eles usam, por exemplo? O que é? Para lixar? Para cortar? Ou é uma única máquina que já... Não, são várias máquinas, mas a principal hoje em dia é a máquina CNC, né? Que é uma máquina que você coloca um bloco ali e ela vai trocando as fresas, né? E ela tem uma programação. Tem uma programação, um template, e ele sai com as espessuras e você pode ter controle. Você pode, por exemplo, escanear um modelo. Você pode pegar um modelo antigo, Stradivarius, sei lá das quantas, escanear e ele vai vetorizar e jogar na máquina e aí você faz cópias dela. Né?